Nesse vídeo eu vou te contar sobre pirâmides egípcias e pirâmides aztecas. Oi gente linda, bem vindos ao meu canal, meu nome é Marial, mas bora para o que interessa. E bora começar com as pirâmides egípcias. Bom, dando contexto aqui, a civilização egípcia antiga permaneceu entre os anos 3.200 a.C. e 32 a.C. Até a chegada do Império Romano e tudo mais. A economia egípcia era baseada principalmente na agricultura feita à margem do Rio Nino. Os egípcios também praticavam comércio de mercadorias e artesanato. As principais características da cultura egípcia é a crença na vida após a morte e a religião politeísta, que não é nada mais do que acreditar em mais de um Deus. Agora indo direto para as pirâmides. Segundo historiadores e pesquisadores, as pirâmides começaram a ser construídas no Antigo Império, por volta do ano 2686 a 2181 a.C. Contudo, o seu auge foi na terceira e na sexta dinastia, por volta do ano 2325 a.C. Basicamente, as pirâmides foram feitas para guardar os corpos dos faraós, que eram vistos pela civilização como uma espécie de divindade mediadora entre os deuses egípcios e os humanos. Basicamente, as pirâmides eram túmulos. Sim, essa construção enorme é um túmulo. Mas é um túmulo de quê? De um rei, de um norte, entendeu? E se já não bastasse eles colocarem o corpo lá dentro, os egípcios tinham que ter tudo o que eles gostavam em vida lá dentro. No caso, o rei. Tipo assim, se o rei gostasse de um barco, eles davam um jeito de enfiar o barco lá dentro. Porque eles acreditavam que o corpo continuava vivo após a morte, se fosse bem conservado. E ele precisaria, na outra vida, dos objetos que ele gostava. E detalhe, as pessoas que ajudavam na construção lá dentro, tinham que morrer junto com o rei pra ninguém, ninguém, saber onde o corpo do rei estava, saber onde estava o tesouro do rei, porque tudo estava lá dentro. Mas antes de ser aquela pirâmide grande, enorme, era uma coisa mais simples. Era tipo como se fosse só a base da pirâmide, sem aquela parte da ponta do final. E eles cavavam até a profundidade de juda pra colocar o corpo lá dentro com as coisas que o rei mais gostasse em vida. No caso, o faraó. Pontos importantes. Terce seu auge na terceira e na sexta dinastia. A técnica utilizada é a arquitetura. E o período que pertence às pirâmides é o Egito Antigo. O principal tema são os túmulos para os faraós, porque as pirâmides, além de serem monumentos muito famosos e tudo mais, eram, são basicamente túmulos para esses faraós, para esses reis. E caso não tenha ficado claro, a sua localização é o Egito. Agora, bora falar das pirâmides das Tecas. E a gente fala das pirâmides, bora falar rapidamente dos das Tecas. Bom, basicamente, bem basicamente, eles foram um povo pré-colombiano que habitou o México. Mexicados. Indo direto agora para as pirâmides das Tecas. No Império Azteca, as pirâmides eram usadas como tempos com altares, onde aconteciam cerimônias religiosas e, principalmente, sacrifícios humanos. Os pontos importantes que você deve saber é que a produção dessas pirâmides foi entre o século XIII e XIV, a sua localização é o México e o tema principal, a função, assim, principal dessas pirâmides eram os rituais religiosos que ali ocorriam. Agora, bora para a diferença dessas pirâmides. Bom, a pirâmide de Egípcia fica no Egito. A pirâmide de Azteca fica no México. Bom, como vocês podem ver, a estrutura dessas duas pirâmides é muito diferente. A Egípcia não tem nada por fora, tem um monte de passagens por dentro, mas não tem nada por fora. Já a Azteca tem escadarias e, no fim, elas não têm aquela pontinha igual a Egípcia. E as suas funções são totalmente diferentes. Enquanto a Egípcia é um túmulo para os faraós, a Azteca é um templo para fazer sacrifícios religiosos, da religião dos Aztecas. Não tem nada a ver com túmulo e essas coisas. Essas são as duas diferenças. E também, sua produção foi feita em épocas bem diferentes. As Egípcias foram feitas antes de Cristo e as Aztecas vieram um pouco depois, no século XIII e XIV. Então é isso, gente linda. Muito obrigada por ficarem até aqui. Se você quiser ver mais vídeos assim, por favor, se inscreva. Se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você receber todos os vídeos. E se você gostou, por favor, deixe um like para que esse vídeo alcance mais pessoas que gostem ou precisem desse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Os mapas dessas obras estarão disponíveis no meu Instagram, que está aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!